Isso foi bom para a gente, coloca isso aqui, coloca isso, dá um pouquinho para resetar esse pequeno príncipe, ele ficou meio que sem as flechas, e só um foguetão level eu acho, coloca isso aqui, não é que isso, ufa, ainda bem que a gente tinha um trotinho aqui na rotação, por um segundo eu achei que a gente ia perder com a torre 10 de vida, não, a gente tinha um pouquinho de partilha especifico que eu uso.